Segunda-feira é feriado e muitas pessoas vão aproveitar o fim de semana prolongado para viajar. Na rodoviária de Votoporanga, as vendas de passagens não foram tão boas assim. Para se ter uma ideia, empresas costumavam colocar até 10 ônibus extras em datas como esta, mas este ano serão apenas 5. O movimento nas rodoviárias aos finais de semana prolongados costumam ser de bastante intensidade. Mas neste ano, por enquanto, o fluxo de pessoas no terminal rodoviário Prefeito Leone das Pereiras de Almeida está bem devagar, viu? No dia de semana deu uma diminuída devido a crise que o país está atravessando, diminuiu. Mas agora para esse feriado a gente espera um aumento até de 50%. Aos finais de semana, principalmente em feriados, as pessoas costumam viajar, visitar parentes, não é mesmo? Neste ano, para se ter uma ideia, de acordo com a administração do terminal rodoviário de Votoporanga, o movimento caiu cerca de 30%. As empresas de ônibus costumavam colocar até 10 veículos extras para atender a população. Neste ano, apenas 4. Antes chegava a passar mil pessoas aqui por dia no terminal. Agora hoje a gente calcula mais ou menos de 600, 700 pessoas por dia. Os primos, Fábio e Gabriel, moram em Cardoso e estudam fora. Eles vão aproveitar o final de semana prolongado para matar a saudade da família. Aproveitando o feriado para visitar meus familiares aqui na cidade de Cardoso, vizinha Votoporanga. Compensa ter um feriado prolongado assim? Eu acho que compensa, ajuda porque a saudade é bastante e a gente quer ver os familiares e ficar mais próximo deles. E você, Gabriel, você acha que feriado é bom? Dá para viver a família e ficar um pouquinho? Dá, dá. Vale a pena. Ter os seus dias de folga lá na faculdade é bom vir ver a família e comer a comida da mamãe, que é muito bom. O feriado prolongado de finados deve movimentar as principais rodovias do estado de São Paulo, intensificando o tráfego a partir de hoje. A Companhia de Engenharia e Tráfego, a CET, espera que 1 milhão e 600 mil veículos acessem as rodovias que passam pela Grande São Paulo durante o período. Já quem vai para a praia, até 360 mil veículos devem descer a serra em direção ao litoral paulista pelo sistema Anchieta Imigrantes, estima a concessionária. Para o litoral norte, pela Ayrton Senna Carvalho Pinto, entre 890 mil e 940 mil veículos devem passar pelo sistema, entre hoje e segunda, de acordo com a concessionária. A previsão é que o fluxo de veículos seja mais intenso hoje, a partir das quatro da tarde. Aprevisão é que o fluxo de veículos seja mais intenso hoje, a partir das quatro da tarde.